Música Hello Kids, tudo bem com vocês? Hoje aqui pra mais um vídeo de Roblox E hoje pessoal, tô indo com a minha irmã E hoje pessoal, a gente sai aqui no Toffin Real Para gravar mais um vídeo e so, so Eu tenho desafio, mas já vai começar Volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta aqui Então vamos lá, só Mas antes de começar o vídeo, vai deixando o seu like A passinha das notificações e O moço em cá Isso aí gente Festa, festa Estamos quase com novidas Uhul Meu Deus, que hacker Vamos lá, Sussu Gente, vamos começar Então, vamos lá Gente, eu vou começar Já ativei a trava do shift Igual a Sussu fala E vamos começar a passar O desafio vai ser o que pessoal? O desafio Não, que corrida Eu vou de corrida Não, a corrida não Você vai Não, Sussu Não, não, não Ah Vamos lá Vai ser assim Vai ser assim, pessoal O desafio vai ser assim, né Sussu? Ó Eu Se eu cair Ou morrer Né Sussu? É A gente vai ter que comprar Tipo assim Vai ter que comprar qualquer coisa, né Qualquer coisa do Tower É, qualquer coisa Gente Qualquer coisa mesmo, gente Mas Se eu valer Eu valer também É Quando eu falo Não, só se eu Só se eu Sabe, gente Sabe Deixa Brincadeira Deixa eu falar não Gente, agora eu vou Vamos Gente, agora eu vou comprar uma coisa Pra uma mãe Não, eu tenho que comprar a Sussu Tá, tá, eu só vou comprar Tá, vai Olha Que bicho Vai Olha o bicho Bicho Vai Comprou? Não, peraí Eu tenho que ir Cadê? Vai, Sussu Compre, compra, compra Ah, já sei, Sussu Meu Deus Ainda bem que eu tava aqui, Sussu Ainda bem que a gente tava aqui Uhul Sofia comprou, gente Duas coisas Fazer a mais E ainda jump Então tá bom, Sussu Ó, gente Agora é sua vez Eu te comprei, ué Isso aí, vamos lá Você tinha caído, né, Sussu? Uhum Então tá bom Eu vou comprar Uma mola Eu vou comprar essa mola de jump Eu acho que ela é de jump, gente Vamos lá É de jump Não, ela é de velocidade, gente Meu Deus Eu sou muito ruim na velocidade Meu Deus Ah, gente Não Não, não, não Aqui eu não vou, não Não, gente Sério Gente Botaram mais speed Não Não Eu vou comprar, gente Eu vou comprar essa espátula Ela ajuda muito, pessoal Então vamos lá Gente, eu tenho mais plátula Plátula Meu Deus Não Gente, eu me arrependi de ter comprado essa mola Vamos Ih, eu tô caindo toda hora, né, gente? Eu tô nem... Olha, 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 olha Sussu Sussu Eu vou comprar essa mola aqui Eu te dou essa aqui Toma Que é de velocidade Vem cá, desce Mas, gente Ela desceu, mas não valeu, tá? Pega, Sussu Ai, eu peguei Desculpa, vai Vai, Sussu Vixe, Maria Uhul Vamos Vamos Então, correndo, gente, ó Você tem a mão de jump Vamos lá, pessoal Pode, pode devolver nessa mola aí Ih, mas é que eu peguei Bom, Maria Você comprou essa daqui Então não vale Ó, Sussu Mas, pelo menos, não é nada, né? Tô ajudando Mas não vale, não vale Ué? Não vale, gente Ai, mas eu quase caí Meu Deus Quase eu caí, gente Uou Vamos lá Eu vou Agora, gente, é sério Gente, é sério Eu vou no radical, gente Olha isso Tô sendo radical, hein Olha isso Meu Deus Ah Gente, o tempo tá Não 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 Sim, sim Não Sim Não Eu vou comprar Eu vou comprar Ah, não já tem tempo Oh O que que eu compro, gente? Vai acabar a partida agora O que que eu compro, Sussu? É, compra jump Não, já tem jump Jump já tem E agora? Compre escudo Compre escudo Não, escudo não Escudo, sim Vai acabar o tempo Eu vou comprar esse Eu vou comprar uma espátula Vai, gente Valeu Valeu Vamos Gente, olha Agora cai de novo Ela vai Pelo amor de Deus Claro que não Cai você Você tá rica, Ana aí Você tá rica aí Cai você Eu espero que eu ganhe uma partida Porque aí eu vou ganhar Eu vou ganhar acho que uns Gente, eu nem me lembro mais quanto eu ganho Eu fiquei tanto tempo sem jogar, né, Sussu? Ah, eu vou ganhar 200, eu acho, gente Vamos Olha, Sofia Sofia Pro Pro das Pro Vamos Aqui Vamos lá, Sussu Tamo indo de boa Por enquanto Meu Deus Eu tô nervosa também Pode o quê? Ó, gente Meu Deus Tá passando Gente, deixa muito like Porque esse Toy of Hell aqui Sério Meu Deus Ai, gente Que tenso Meu Deus Foi por Esse aqui, gente Eu sou muito rápida nele Mas eu não vou correr Igual a Sofia tá fazendo Porque vai que, né A Sofia cai ou eu, né, gente Então é melhor Você ir devagarzinho Sabe? Vou ir devagarzinho Sofia, se você morrer Você tem que falar, hein Porque o seu também vale Então, gente O desafio O desafio é assim Se a gente cair A gente tem que comprar Qualquer coisa do Do shop Da lojinha, isso Então vamos lá Eu tô passando, Sô Falta só mais um, Sô Vamos lá A gente consegue Meu Deus Será que a gente vai passar? Eu já passei dela Ah, não Não Eu gosto dela Mas, gente Logo essa Tem tantas fases Nesse Toy of Hell Eu precisava Meu Deus Meu Deus A Sofia Gente, a Sofia caiu E ela falou que essa é fácil Gente do céu Olha, gente Se puder dar um replay Eu não lembro o que ela falou Mas ela falou alguma coisa assim, gente Vamos lá E agora eu vou ativar E bora lá, né, Sô? É Meu Deus Adoro Não Você vai comprar Vai comprar sim Compre qualquer coisa, Sô Não, você tem que comprar, Sô Não pode Não, você tem que comprar Você caiu Tem que comprar, né Vamos lá Gente, eu tô aqui, ó Gente, não valeu Sô Sô Tem que cair Eu sei Mas se eu cair Você tinha que comprar Vai, compra aí Compre Gente, a Sô 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 Gente, eu só vou deixar essa passar Porque ela, né, gente Ela não o quer Então a gente não pode forçar Mas era o desafio É Não posso fazer nada Tá, só que eu vou comprar Negócio na outra Não sei se eu vou comprar Então vamos lá, Sô Gente Não Acabou o tempo Bora pro Nubi, Sô Vamos lá Vamos pro Nubi Isso aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá E ó Última partida, viu Eita Se a gente cair Se eu cair Eu vou ter que comprar alguma coisa Tenta Tenta Ficou morrendo E essa aqui eu não gosto, gente Não Gente Vocês viram Gente do céu Sério, gente Nossa Gente Não Gente Meu Deus Que sorte que eu tive agora, gente Meu Deus Sério Eu nunca tive sorte assim Sério Sério, gente Eu nunca tive sorte assim De, tipo Quase cair E, tipo Voltar Isso foi muito Ah, não Não, não Não, isso aí já tá sendo, gente Não Que que é isso Meu Deus Ah, Sô, Sô Foi tu Mas tu não pode comprar Só se você cair, Sô Vamos lá Tô pulando Desculpa, gente Tá bom Então vamos lá Gente Ficou pobre Ficou pobre, viu Agora se cair Ferrou, Sô Como é que você vai comprar os itens? Escudo Ah Escudo Só na hora que eu chego no final O povo põe escudo Ah Poxa vida Vamos lá, pessoal Eu consegui Passa, Sô Uhul Gente Vamos Eu vou esperar você Vai, gente Vem, Sô Vem, Sô Gente, eu adoro esse efeito aqui Sério Ele é muito lindo Eu vou mostrar meus efeitos aqui pra vocês Falta só dois Pra eu conseguir arralo Olha aqui, ó Só dois pra eu conseguir arralo Ai, meu Deus Gente Vamos lá Eu vou mostrar aqui pra vocês Os meus Eu tenho tantos, gente Mas o meu preferido Calma Eu vou mostrar pra vocês Ó Deixa eu ver Esse aqui, ó Esse Junto com esse, ó Gente Adoro, sério Ó, vamos lá E essa mola aqui, gente Eu achei ela muito fofa Sério E aí tem Dá pra fazer até E essa aqui é legal também, gente Ó Eu acho essa linda também E ela não Tipo, não incomoda Igual a outra Ó Tipo essa aqui, ó Essa aqui ela incomoda Essa aqui ela incomoda Tá vendo Quem tá jogando atrás Fica incomodado com isso Então Eu gosto de usar essa aqui, ó Eu gosto de usar essa aqui Mas, pessoal Eu faço às vezes um conjunto É muito legal, ó Eu pego esse Aí eu uso esse É muito legal Eu consegui esse aqui também Foi um dos últimos Eu acho que eu consegui esse aqui, ó Tá vendo, pessoal? Ele não dá nem pra enxergar É porque Acho que tá com debi, né? Você caiu, Sô? Caiu você Mas você botou Mas você botou neblina Então contou, né, Sô? Contou, gente Vamos lá Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super efeito Um mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, gente Tchau, tchau